Saiu agora! Pepico lamenta o resultado e reclama da arbitragem. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor da Cobra Coral. Vamos à notícia agora! O empate sem gols com o Pacajus foi tirou os 100% de aproveitamento do Santa Cruz no Arruda nesta Série D e impediu o clube pernambucano de assumir a liderança do Grupo 4. Por isso, o resultado foi bastante lamentado pelos jogadores corais, que também reclamaram bastante da atuação do árbitro, até o treinador chegou a entrar no gramado para reclamar com a arbitragem. Pepico foi um dos atletas que mais fez reclamações. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Não estamos colocando a culpa no árbitro, pelo resultado, mas ele tem que rever os conceitos dele. O goleiro deles caiu umas 5, 6 vezes, e ele só dá 6 minutos de acréscimos? Isso não existe. E se a gente for falar ele ainda diz que vai expulsar, acusou o atacante Coral. Eu não tive nenhuma oportunidade. A bola que o Nadsson tocou para mim eu estava voltando do impedimento e quando fui tentar dominar, ela escapou. O professor cobra muito da gente isso e vamos trabalhar muito mais para poder criar mais oportunidades nos próximos jogos. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com Pepico? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.